Daqui a pouco, o secretário estadual de saúde, Vicente Caropreso, apresenta em entrevista coletiva um novo gerente estadual do SAMU e um estudo sobre a gestão do serviço. A repórter Fabiane Pazza tem mais informações ao vivo pra gente. Fabiane, muito bom dia pra você. Quais os assuntos que serão tratados nessa coletiva? Bom dia, Rodrigo. Então, o principal assunto deve ser, então, a apresentação do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militares aqui de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, como novo gerente do SAMU aqui no Estado. O contrato com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que faz a gestão do SAMU, foi renovado no mês passado. Mas, com esse anúncio, deve ser anunciada também uma mudança aí na estrutura do serviço, que pode ser compartilhada com o Corpo de Bombeiros. No mês passado, o caso de uma bebê que morreu em Mafra, no norte do Estado, depois de esperar por 15 horas por uma ambulância que estava sem combustíveis, levantou uma série de questionamentos sobre o serviço do SAMU aqui no Estado. Mas essa mudança que deve ser apresentada, esse compartilhamento, gera um pouco de apreensão nos funcionários da saúde. Não é saída nenhuma, não é solução nenhuma a entrega do SAMU para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é segurança pública, não é sistema único de saúde, não é saúde. O atrelamento do SAMU ao Corpo de Bombeiros, ele pode, eventualmente, trazer algum benefício. A preocupação é até que ponto isso pode interferir tecnicamente na decisão de algum regulador ou de algum profissional médico que tenha que tomar uma determinada decisão e vai estar subordinado, de repente, a um militar do Corpo de Bombeiros. Na coletiva de Logo Mais, também deve ser anunciado o mutirão de cirurgias eletivas para 2017. Serão 37 procedimentos que vão contar com um recurso de mais ou menos 8,4 milhões de reais. E ao longo deste ano, essas cirurgias eletivas também vão contar com um incremento financeiro que vem do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, custo esse que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa.